Música Homem que esfaqueou a companheira após pedido de separação deve permanecer em prisão preventiva. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o processo, o casal manteve união estável por 13 anos, mas o relacionamento foi marcado por agressões físicas e ameaças de morte à companheira, que resultaram no esfaqueamento da mulher no momento em que ela pediu a separação. A vítima só sobreviveu porque vizinhos escutaram o pedido de socorro e chamaram logo a polícia. O homem foi denunciado por feminicídio qualificado mediante emboscada e preso preventivamente. A defesa recorreu ao STJ pedindo a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares. Alegou que ele é réu primário, não possui antecedentes criminais, tem residência e emprego fixos. A defesa sustentou ainda que, por ser um caso isolado, seria necessária uma investigação mais profunda. Mas, para a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, a prisão foi suficientemente fundamentada e necessária para a preservação da ordem pública, considerando a gravidade da conduta e a periculosidade do réu. Ao negar o pedido, a ministra concluiu que não há como revogar a prisão preventiva e nem substituí-la por medidas alternativas, já que estão presentes os pressupostos que justificam a custódia cautelar, não havendo nenhuma excepcionalidade que autorize o pedido em caráter de urgência. O mérito será analisado pela sexta turma.